Fala galera, como vocês estão? Firme no pé do oito aqui ó, Vitão, e seja bem-vindo ao meu canal. Bom galera, hoje vamos apresentar mais um mod, que é esse aí, junto não deu tempo da gente gravar galera, entendeu? É, acabou não dando tempo, foi perto da virada do ano ali que o Pimpão mandou pra mim, e eu tava um pouco com preguiça e acabei não gravando o vídeo. Mas aí, logo no começo do ano já bateu a meta, então tá tudo certo, tamo liberando os mods aí. Agradecer demais ao Pimpão, e ao primeiro Jacto galera, isto mesmo que a gente tá trazendo aí pra vocês. Como sabe, o Jacto aqui já vem há um bom tempo no farm, ele é lá do nosso parceiro Léo Saz galera, tá? E o Pimpão converteu ele pro 19 e também agora pro 22, liberando pra geral aí, tá? Sempre mantendo os devidos créditos aos donos, né? Olha aí ó. Antigamente o ursinho aqui da marca do Pimpão, agora tá aqui em cima galera ó. Pimpão adesivou aqui em cima, Pimpão Pimpos galera, quem quiser conhecer ó. FB.GG Pimpão Pimpos galera, beleza? Aquele, é... É... O brisador mais antiguinho né, o... Da... Da Jacto. Bem top, eu tô com o nome na ponta da língua que eu falo, mas tô esquecido né, tô... Tá foda velho. Então vamos passar um venenininho ó, cabe 1.705, não. Tá com mil, mas eu acho que ele cabe 2 mil galera, tá? O tanquinho dele aqui ó, ele é produtor pequeno né. Bem top. A gente vai tá liberando ele pra vocês aí, tá? A semana tá recheada aí né. Então fica ligado ó. Topzinho ó. Ó. Ó o volantinho, ó a mão, ó a mão, ó a mão. Ó o charme. Ó. Ó. Top faróis funcionando. Eu vou mostrar na câmera interna, se não a galera da câmera interna me xinga no chat aí. Nos comentários. Óbvio ó, vamos dobrar a barra. Eu acredito que ele tenha desligamento por sessão tá galera. Se ele tenha desligamento por sessão ó. Todas as animações funcionando perfeitamente. Só pulverizar galera, olha aí. Trabalha 20 km por hora tá galera. O que o pão deixou aí? 20 km por hora, ó. Só ir soltando, só ir pulverizando aí. Ô. A roça de vocês né. Caramba tá fugindo as palavras da minha vida hoje. O mouse você controla ele aqui ó. A barra, a altura que você quer. Tem topper. Ó. Ó. Tem topperzinho funcionando tudo, os sprays e tudo ó. Ó. A luz também nas barras pra você trabalhar à noite. Perfeito. O mouse do pimpão aí. Pimpão converteu. O mouse do leo sass né. Parabéns ao leo sass. Parabéns ao pimpão. Ok. Então vamos ver se aqui eu consigo ativar. O subligamento. Pimpão. Se ele tem né. Eu acho que ele tem sim galera. Vamos ver se nessa nossa parte. Não sei. Não, acho que tem que ter algum determinado mod né galera. Se eu não me engano. Eu não sei galera. Posso tá falando bosta aqui. Tá. Posso tá falando bem bosta. Mas. Eu não me engano. Ele tem. Tem um mod que ele ativa. Desligamento bico a bico desse mod aqui galera. Mas. Caso não. Tá do mesmo jeito aí. Tá funcionando igual galera. Perfeitamente. No qual ele é percebido. Olha aqui. É. Textura bonita né. Da pulverização. Bem top. Já que tem antigo aí. Vamos mostrar ele na loja pra vocês. Tá aqui galera. Proteção de cultivo. Eles não tá na categoria pimpão tá. Ele aqui é o Uniport galera. É o Uniport que eu queria falar. Uniport 2000. Da Jacto. Muito bagual galera. Muito bagual mesmo. Tem. Com o Paralamus 100. Igualzinho no 19. Ó. A configuração das rodas. Ó. Se a roda é mais larga. O Paralamus ficar mais larga. Se a roda é mais fina. O Paralamus ficar mais fina. Tá. E tem esse pneuzinho que a gente tá usando. E tem a roda grande. Beleza. Tem 120 HP. 260 litros no tanque dele aqui ó. 50 km por hora ele anda. Sem tá trabalhando. 2000 litros é o tanque dele de veneno. 8.2 toneladas. Trabalha 21 metros. E trabalha 20 km por hora. O preço dele é 110 mil. Beleza galera. Então é isso. Vamos ficando por aqui hoje ó. O Brabão. Tá liberado aí pra vocês galera. Beleza. Bom jogo a todos. Se divirtam. Não se esqueça de deixar o likezão. Se inscrever no nosso canal. E ativar o cinema. Beleza. Fiquem todos com Deus. Até mais. Valeu. E falou galera. Tchau. Tchau. Tchau.